Agora, senhoras e senhores, o nosso convidado acaba de chegar! Aê! Aê! O programa de hoje, o cara que sabe cuidar da vida das pessoas. Em repetição, não se cria o hábito. Colunista da rádio CBN e do jornal O Globo. O homem que faz a galera viver bem e comer bem. O garanhão de alto rendimento. Na alimentação, Márcio, eu não vou adicionar mais sal e açúcar. Com vocês, Márcio Atala! Márcio Atala! Ô Atala, veja você. Ô, Segre, o Delar acaba de me mandar aqui. Vejam como ninguém pode fazer sucesso. Certo. O Segre está fazendo muito sucesso. Aí a ouvinte, Jaciara. Jaciara? Jaciara com Y. Aí vem uma simples Jaciara. Simplesmente. E fala o seguinte, gente, me explica esse Segre cantando. O cara é ruim para caramba. Não, vai tomar banho, Jaciara. É, Jaciara. Só o sucesso. O cara não vai no show. Não consome. É o sucesso. Não é obrigado a ir no show. Mas você só faz sucesso quando te xingam também. Fábio Júnior falou isso uma vez. Verdade. Falou, Emílio, enquanto você não for escorraçado pela audiência... Você não fez sucesso. Você não fez sucesso. Tem que mexer na inércia. Sabia disso? É verdade. Não adianta que... Então esse é o sucesso. É, Alfuzinho já tá bombando. Fala, Tala. E aí, tudo bem? Estamos aí, né? Estamos aí. Qual é a... A pauta de hoje? Qual é a pauta? Qual é a pauta? Você que é o homem da paz. Qual é o começo do ano? O que todo mundo quer? Emagrecer. Eu. Eu vi você falando, inclusive... E comendo. Que você ganhou só meio quilo. Foi, cara. Eu fiquei um mês... Mas que você andou muito. Eu fiquei um mês... Eu fiquei um mês lá nos Estados Unidos, andando que nem um porco e comendo que nem dois porcos. A gente viu, cara. E, pô, foram meio quilo só. Ele pensa com o pé só. Você é um mentiroso. Ele põe só um pé na balança. É. São duas balanças pra cada pé. É, pois eu e uma véia também. Vou pegar a véia no colo, por isso que é o meio quilo. Tô parecendo um Zé Pelinho. Então, mas é por conta de tanto andar, porque são, pô, na Disney, contando no reloginho, são 12 quilômetros por dia, cara, que você anda. Então, são 15, 16 mil passos. Aí você vem pra cá, você vai andar 3 mil passos. É, não anda nada. Só carro e metrô. São 400, 500 calorias por dia que você deixou de queimar. Agora, como que incentivar sem o parque, sem andar tudo isso? Porque é chato. Que nem o véio fala, né? Correr legal é correr na rua, que você vai olhando. Porque é chato você correr em esteira, ficar na esteira, andando ali, olhando a televisão, né? O que fazer pra incentivar a turma a andar todo esse espaço? Interrogação no pique. Muito bom, porque se eu soubesse a resposta, estaria milionário. Esse é o problema do mundo. Mas é verdade. Hoje, o meio ambiente, ele te dá muito conforto. E a espécie só evoluiu porque queria conforto, né? Então, o cérebro vai sempre decidir por menos esforço. Exatamente. E aí, como a gente tem um meio ambiente muito confortável, celular pra tudo, você não precisa elevador, a gente acaba sendo influenciado pelo meio ambiente. E aí, sei lá, você vai viajar igual você num parque ou... Às vezes eu vou dar uma palestra num desses hotéis que são muito grandes. Você chega, o cara tem que andar no café da manhã, 1.500 passos. Sim. Já é quase que ele anda o dia inteiro em São Paulo. Só que quando ele volta pra realidade dele... Não faz. Não faz. É muito difícil. Exatamente. Em 2035, a previsão é de 50% da população obesa. Tipo o Aui, né? Então, assim, como que você faz isso? O que que é um cidadão obeso? Tirando o morgado. Tirando o morgado. Vamos tirar o morgado. O morgado já passou. Já não é a bunda de ambulância. É o quê? O IMC, Índice de Massa Corporal, acima de 30. O que que é isso aí, irmão? Índice de Massa Corporal é relação de peso e altura. Então, você tem uma continha que você faz com... Com peso e altura. E se você tem o IMC acima de 30, você é considerado obeso. Isso populacionalmente. Isso pra atleta não faz sentido. Porque o cara tem muito músculo. Agora, posso falar uma coisa pra você, Marcio Atala? É bom você estar aqui presente. Você sabe um negócio que eu fiquei reparando nas férias? Tudo bem. Eu tava lá no lugar. Tinha muito véio americano, né? Os caras... Eles tão andando... Mas os caras não andam. Eles andam meio assim. Se arrasta. Que nem pinguim. Meu, eu falei... Eu reparei também. Mas por que que essas pessoas estão andando mal? Sem musculatura. Mas isso é o quê? Por que que a pessoa tá... Repara... Repara a veia arada. Tá tudo... O que tá acontecendo, cara? Pouco músculo, porque você não estimula mais. E ganhando peso. Então, você não tem massa muscular pra sustentar. É... Todo o seu peso. E aí, ninguém anda mais. E a tecnologia. Porque você vive agora sempre aqui. Você vai na mão. Não vai a espécie. Você não vai se cuivando mais? Não. Hoje... Você para pra pensar. Apareceram aí nos últimos anos... Muitas pessoas falando em relação à musculação. Da importância da musculação. Então, você tem uma relação direta. De quantidade de massa muscular. Com longevidade. Então, você vai num médico hoje. Um geriatra. Ele vai colocar uma cadeira distante. Vai pedir pra você levantar. Dar a voltinha. E sentar. Então, tem uma relação direta. Com mobilidade. Massa muscular. Com expectativa de vida. E inclusive doenças da mente. Como Alzheimer e tal. O que está acontecendo. É que com esse meio ambiente muito confortável. Você não estimula. O músculo. Ele só vai... Você só vai ganhar massa muscular. Se você der o estímulo. Você está dando estímulo. E aí, não adianta. Isso é engraçado. A indústria do bem-estar. Que é... Enfim. Suplemento. Temezinho bonito. Faturou nove trilhões. Cara, é caceta. Ela mais do que dobrou. Em dois anos. Só que os índices de saúde pioraram. Então, a galera sempre tenta comprar saúde. É, o Samy. Tomando choquinho na barriga. Tomando o Zenpik. Pago personal pra treinar. Choquinho na puta. E aí, respondendo a sua pergunta. Como que você muda isso? Você não cria o hábito sem repetição. Exato. Então, você tem que começar com uma coisa muito simples. Não dá pra você enganar as pessoas. E falar, olha, 21 dias você cria um hábito. É mentira. Vai de 3 a 9 meses. A grande maioria das pessoas, 9 meses. Então, você tem que começar com uma coisa muito simples. Que você consiga ir repetindo. Então, quem começa a fazer uma dieta hoje. A chance, daqui a 2 anos. De estar com um peso menor do que ele iniciou. É só 5%. Caramba. Agora, se você pega e faz. Ó, eu vou incluir uma fruta. Vou reduzir um pouquinho a porção. Coisas que você efetivamente vai conseguir fazer. Uma caixa de bis. Que é uma delícia. Vou comer meia caixa de bis. Aquele bis que vem com bastante. Pote de Nutella. 10 minutos em leite condensado no gargalo. No meio. Entendeu? Você tem que começar com essas coisas mais simples pra criar o hábito. O problema é que você quer... Você é o que eu digo. As pessoas... E eu também. É um grupo e tal. A gente quer tudo muito rápido, com menos esforço. Tá vendo o Sam? A bariátrica. A canetinha. O Zempic. O Zempic. Choquinho na barriga. Quais são os produtos mais vendidos em relação à indústria do bem-estar? Aqueles que prometem emagrecimento rápido e fácil. Esqueci o Zempic, é bom, né? Malnego fica com um bapho. Não é bom, não, cara. Não é bom. O Zempic, desculpa. Eu conheço muita gente que tá usando o Zempic. O Zempic. Que é caro. Não. Malnego fica com um bapho. Tem uma nova que custa dois mil dólares. É um negócio que tá doido. É pra obeso. Porque muita gente toma assim sem ter uma orientação médica. É perigosíssimo. É uma canetinha. O bapho que dá, a pessoa fica insuportável. Sim. Fora o enjoo. É muito ruim. Eu já usei tanto o Zempic. O enjoo é problema da caixão. O Fábio quer fazer uma questão, depois eu abordo outra. O que eu queria falar? Ah, eu tenho que fazer um break agora. Espera aí, testa. Só pro Reginaldo. De graça, Alva. Do nada, Alva. Só pro Reginaldo agora. Deixa eu passar aqui. E põe as redes aí do Márcio Atala. O Atala tá lá nas redes sociais também. Olha, tem a publicação aí no YouTube. Tem os programas do Márcio. Arroba Márcio Atala com dois L's. E tem o .com.br. Vamos lá, Reginaldinho. Manda o break. Então, Atala, o que eu queria perguntar é o seguinte. Muito tá se falando aí de saúde mental, tal, essa coisa. E eu queria saber qual a relação e o que afeta diretamente, assim, atividade no meio da pergunta. No meio. Não, não. Agora falando sério. O bem-estar tá impossível. O testa. O testa foi embora. O testa vai fazer abdominal com a cabeça. Não é. Vai emagrecer a testa. Ele quer emagrecer a terra. Não é. Presta atenção. Ele era um puta gordaço. Ele era. Puta gordaço. Esse cara era uma puta baleia. Era o Faustinho. Põe aí. Põe ele o Faustão. Você vê que ele é maior que o Faustão. E ele é um exemplo. E ele é um exemplo do cara que... Foi na raça. Que hoje ele foi lá. Agora ele volta. Ele volta. Vai falar bem dele. Passa lá. Passa lá. Passa lá. Passa lá. Passa lá. Quem é o Faustão? Eu sou o de óculos. O Faustão é o de barba. Olha que puta baleia. Mas agora... Mas... O que você fez, ô Gueré? Não. Falando sério. Falando sério. Parece um choquito. É porque eu acho. Parece um choquito. Põe a foto do choquito. Choquito. Parece um lolo. Só tem caricatura. Não, mas foi na raça. Não foi? Foi. Não, não. Agora falando sério. Foi. Então, mas é... A primeira coisa de todas. Eu procurei profissionais. Então, fui lá no Rogério Padovan. Nutrólogo e tal. Tem uma equipe toda lá. Nutricionista e tal. Médico esportivo. A coisa toda. E aí, os caras me deram um caminho. Então, assim. Nos primeiros praticamente... Eu tinha 100 quilos. Nos primeiros... De 7 pra 8 meses, eu consegui perder 30 quilos. Caraca. Mas assim. Dieta, treino. E uma outra coisa que eu ia perguntar depois. Mas já vou colocar agora. Que é a questão do sono. Ninguém coloca muito isso. Mas é muito importante também. E dormir bem. Não é isso? A gente melhorou o humor dele. Ele era mais legal antes. São duas perguntas que você fez. Saúde mental e sono. Vou começar pelo sono. Saiu agora o Sam, sabe? Uma meta-análise, né? Então, reuniram vários estudos. Para saber a influência de uma noite mal dormida. Em cima do ganho de peso. Então, uma noite mal dormida. Você, em relação a você. No dia seguinte, a média é que você consuma 380 calorias a mais. Eita. Comendo menos proteína e mais gordura. Então, o sono, sim. Porque você vai ter a produção mais do hormônio da fome. Menos o da saciedade. Mais o hormônio do estresse. Menos GH e testosterona. Então, o sono, ele é fundamental. A gente tem dormido menos. De novo, a questão do meio ambiente. Sim. Há 50 anos, você não tinha muito o que fazer à noite. Sim. Agora, você... Quantidade de entretenimento. Tudo, de opadrina no celular. Então, esse é um ponto. E quando você fala de saúde mental, qual é a relação com o físico. Primeiro que você não consegue dividir saúde em caixinhas. Uma coisa influencia a outra. Então, quando você pergunta para um psiquiatra. Ele vai falar. Número um que você tem que fazer é a atividade física. Porque você vai liberar uma série de substâncias que vão ser responsáveis por melhorar a sua saúde mental. Mas não fica só nisso. Hoje, você tem uma relação muito bem estabelecida entre o uso de tela e aumento de depressão, ansiedade e suicídio. É isso, Andy. Então, o Brasil, 9 horas em média por dia na frente da tela. Você é louco. Eu acho que mais que o brasileiro, só a África do Sul. Caramba. A África do Sul fica mais no celular do que a gente. Só a África do Sul. Usa muito. Já que você está falando de celular, cara. Vou te colocar uma situação... De novo. Desculpa, depois não. Você vê como as coisas são muito interligadas. Usa muito a tela, afeta direto o sono por causa da luz que vem. E aí você dorme mal. Aí você come mais. Você se exercita menos. E privação de sono te leva a problemas de saúde mental. Caramba. Ô, Marcião, já que a gente está nesse assunto aí de celular, um influenciador americano, não sei se é verdade, o Alba até me mostrou, ele colocou essa glamorização que tem na rede social do body positive, das pessoas que são obesas, a maioria dessas pessoas que tinham podcast, que tinham conteúdo... Sim, radialista. Morreram. E aqui, a gente vê no Brasil, até é polêmico, tem muita glamorização. São duas coisas. Uma é a aceitação do corpo. São duas coisas diferentes. E a outra é o cara divulgar, ou a pessoa que está gordaça e romantizar isso. Romantizar, exato. Você acha que a obesidade, ela é uma coisa que você tem, é uma aceitação ou é uma doença? Bom, o que eu importo, o que eu acho, pouco importa, né? Porque eu acho que o Corinthians é um bom time, por exemplo. Certo. Então, se a vida aí não importa nada. Não, pra mim importa, senão nem tem que te perguntar. Mas, a Organização Mundial da Saúde, desde 2011, classifica a obesidade como doença. Então, não é só um fator de risco pra você ter depressão, ansiedade, diabetes, câncer. Não. Além disso, a obesidade foi classificada como doença, porque é um processo inflamatório constante. Então, mas o que o gordo fala não é isso. Ele não quer que fique zoando ele. Não, não. Não, não. O problema... Não, não, não. O problema do body positivo... Desses gordos... É não ficar... Não, por isso que eu falei. Não, o morgado é um cara que lida bem com isso. Não, sim. Mas esses gordão aí que fica glamourizando, falando assim, olha como eu me aceito. É isso. Normalizar a coisa. Normalizar pra não ter a zoeirinha. Tudo bem, então. Isso daí chama-se aceitação. Não, porém, tem uma outra turma que usa pra lacrar mesmo. Pra lacrar. Exatamente. Cara, quando você aceita o corpo que você tem, isso obviamente é importante. Sim. Agora, você tem que entender que aquilo traz risco pra pessoa. Exato. E traz custo pra todo mundo. Tá aí o Sami, que é um cara de número. Se você tá muito acima do peso, se você fica doente, não tem plano de saúde, quem que vai pagar, o governo. Exato. Hoje já não se paga essa conta. Hoje 12% do PIB é gasto com saúde. E a saúde é ruim. Custa caro, né? Mas, mas, levando em consideração que o povo, a gente não tem essa vontade de fazer exercício e nunca a saúde teve tão em pauta. Exato. Acho que até pra felicidade de vocês. Não tem como isso você incluir ou no ambiente de trabalho. Porque, assim, ninguém vai sair do trampo, poucas pessoas, e fazer academia. Exatamente. Mas, se você tá com a academia dentro do seu ambiente, do dia a dia, como isso pode ser mudado? Cara, 2016, lá em Jaguariúna, a gente fez um processo, uma intervenção pra entender como que era possível fazer isso. E depois eu acabei replicando em várias empresas. Primeira coisa que tem que entender é que é um processo que não vai ser um mês, não vão ser dois meses. Então, querer acelerar, fazer uma coisa milagrosa, primeira coisa que não dá. Depois você tem que estar disposto a fazer pequenas mudanças ali no seu meio ambiente, pra que, inconscientemente, seu cérebro comece a decidir exatamente por essas atividades que vão refletir numa melhora na sua saúde. A partir daí, seu corpo evoluindo, fica mais fácil você aderir a uma atividade física. Mas, de início, é isso que você falou. Só que isso leva, de novo, de três a nove meses. Mas dá pra fazer, enfim, você fez essa pergunta aí, mas faz quatro anos que eu tô dentro de uma rede de farmácia, a gente fazendo isso pra 50 mil pessoas. E não necessariamente, é difícil você explicar pras pessoas, que eu não vou lá pôr a galera pra malhar. Eu não vou montar uma academia. O que eu quero é justamente isso. É dentro da realidade dela, como que ela vai incorporar um pouco mais de movimento? Mas você faz o que na farmácia? Pra população da farmácia, são 52 mil colaboradores. Eu faço todo o programa de... Funcionado da farmácia? É. Todo o programa de qualidade de vida. Ah, é? A farmácia faz pros funcionários dela. E você que programa o... É. É. Exatamente. Falta menos, tem mais exposição no próprio dia a dia. Falta, saiu de 12 pra cima. Ô, Marcelo, eu como um bom gordão... Então, mas, por exemplo, o governo... O governo, ele podia descontar... Porque, por exemplo, é que eu não sei também se os caras fazem essa conta. O Jaiminho lá tem que fazer a conta. Por exemplo, quanto a gente custa... Não deve ser... Deve ser caro quanto você vai de dinheiro pra SUS. O SUS. Muito caro. Se você pegar cada pessoa e quanto... Per capita, né? É. Se você pegar, é uma grana. Claro. Mesmo pro plano de saúde, quem tem saúde privada. Isso. Então, mas se o governo... Se o governo fizer, sei lá qual sistema, pulseira, uma coisa que você pudesse... Descontinho? Não, você vê... Não, você tinha desconto... Você tinha desconto... No plano. Imposto. Imposto. Ou no plano, ou na coisa, entendeu? Ele te desse uma oportunidade em grana, aí a turma ia fazer. Uma boa. Duas coisas. Aí a turma ia fazer. Bolsa Saúde. Bolsa Saúde, né? Tem que ser no dinheiro. Uma recompensa. Singapura faz isso. Isso. Singapura faz isso. Então, ele te dá um relógio, um Apple Watch e vai ser de graça pra você, desde que você atinja 7.500 passos em média. Então, eu tinha comentado, você falou do plano de saúde. Pô, se eu fosse dono da farmácia, eu dava de graça remédio de hipertensão e diabético. Remédio de diabetes pra quem tem hipertensão e diabetes. Esse cara vai ter que ir até a farmácia, desde que ele seguisse um programa ali de qualidade de vida. Porque, pô, o cara vai na farmácia, ele vai comprar um monte de outras coisas. Entendi. A margem de lucro desse remédio é muito pequena. E é a única maneira de você sensibilizar o cara pelo bolso. Pô, eu vou pegar um remédio de graça. Sim. Né? Porque hoje tá complicado. Se você não pensar numa política, assim, de premiação, você não muda. E o negócio, cara, esses jovens, puto, os jovens, os jovens tão pipocando aí tudo, morrendo, cara. Você viu esses negócios? Por que, Márcio? Hã? Então, o Brasil é o vice-campeão também mundial de sedentarismo. 82% dos adolescentes brasileiros são sedentários. Isso daí vai pegar um preço, né? Seja na saúde mental, na saúde física. E o porquê? O Brasil, bastante confortável, né? De tela, de uso de tela, oferta de comida do Brasil. Eu lembro que em 2018, eu estive na Coreia do Sul, e um ministro falou assim, o problema do Brasil é a fartura. Porque lá é muito difícil, né? Você ter acesso a tanto alimento assim. E aqui, imagina, a gente tem um desperdício de alimento grande, você tem uma oferta de alimento muito grande. É muita oferta de alimento, pouco movimento, o meio ambiente inteiro. Não é fácil resolver essa questão. Não é fácil. Agora, vou fazer uma consulta rápida aqui. Eu como bom hábito. É o quarto especial. É o homem em ambulância. Não é que eu tô com... Que decepção. Ó. Um homem em ambulância. Tentando fazer dieta lá no... Com baleia. Mas eu tô comendo proteína ali. Você viu uma dark leg. Depois é o 3 minutes. Mas é proteína. Dá licença. Eu tô com o Rafael, o personal, diferente do cara que mete choquinho, eu tô fazendo... Puxando o pé mesmo. Olha lá. Aposentou 3 meses. Ah, parece uma cabra prenha lá. Ele acha que... Ele acha que tomar choquinho na barriga vai adiantar alguma coisa. Mas eu sou muito... Ah, ô. É uma loucura. Viril. É que eu não gosto do aeróbico. Eu gosto só da parte de puxar o ferro mesmo. Tem algum resultado isso daí? Porque assim... Que nem você falou. É o hábito. Se ele tem que fazer algo forçado, já me dá bode, eu já largo mão. Não gosto do aeróbico. Tem algum resultado só a musculação? Ou não? Interrogação no pique pra você. Calma, cariano. É. O pessoal tem vendido muito essa teoria que só a musculação, né? Ela vai ser suficiente pra você emagrecer. O trem de musculação, ele tem um gasto calórico menor. Claro. Claro, você aumentando sua massa muscular, você aumenta o seu gasto calórico ali no repouso. Mas é difícil ganhar massa muscular. Você vai... Só pra você ter uma ideia. Um quilo de gordura vai gastar ao longo do dia cinco calorias. Certo. Um quilo de músculo, quarenta. Aí você fala, pô, legal. Agora, quanto é difícil você ganhar três quilos de músculo? Quatro quilos? É difícil. E aí você vai falar, pô, eu vou gastar cem, cento e cinquenta calorias a mais por dia. Então, o ideal é você combinar as duas coisas. Não necessariamente você correr. Então, eu falo assim, quem gosta... Sim, é nem data também. Tô custando andar, tô igual o Alba. Então, quem gosta de musculação, pô, tenta fazer o que você fez lá nos Estados Unidos. Eu, pô, vou acumular sete mil, sete mil. Mora na Disney, pô. Não dá, mas aí come pra caramba. Tenta subir dois, três andares de escadas por dia. Então, se você incorporar esse tipo de coisa, você já aumenta o seu gasto calórico. Você trabalha a sua condição cardiovascular. Tenta subir três andares de escada. Mas toda vez que o Márcio vem aqui, ele é um cara que fala sobre equilíbrio e isso eu acho bem legal. Não adianta. Você tem que ser longo prazo. Porém, se você for escolher uma coisa pra eliminar na alimentação, seria o quê? O açúcar, refrigerante, chocolate. O que você tiraria do morgado? Né, vem. Cara, eu como açúcar. Não, mas é que você é um cara equilibrado agora. Não, mas o cara fala... Começa, tira isso. Primeira coisa. A mão, salada. O pedaço do braço. Arranca o ala. O Sani, eu tive o sequerinho. Tira aí, tira alguma coisa. Eu fiz a redução peniana, perdi oito quilos. Só da chaleira. A chaleira, a chaleira atrapalha, pesa muito. Oito quilos. Só nisso. Tem mais gordura. Gordura. Porque o que acontece? Um grama de carboidrato tem quatro calorias. Um grama de proteína tem nove. Certo. Então, você eliminar aqueles alimentos, por exemplo, fritura. Então, eu falo ali a fritura. Uma batatinha frita. Fritura. Tira a fritura de início. Boa. Ô, Marcio, muita gente fala da questão da reposição. Então, mas por exemplo, agora... Segura aí a alígada. Não, então. Não, eu sei, mas seguindo esse pensamento. Claro, vamos lá. Seguindo esse pensamento. Tira a fritura. Diz que bacon é um negócio espetacular pra comer agora. Bacon? É, falava que o bacon era um vilão, mas bacon é fritura. Diz que bacon, coma bacon, que ele... Ovo também. O problema é o óleo, né? É, que falam que cozinhar na banha é mais saudável do que em alguns tipos de óleo. Então, estudo novo. E agora? E agora? Não, não é verdade. Tira a fritura e come bacon? Não, não dá pra comer um bacon. Bacon a vontade. Bacon a vontade? Não, tem gorduras melhores, que é do coco, abacate, essas que deve... Você vai ter gordura saturada e gordura não saturada. Então, quando você vai pensar nessa proporção de fontes de gordura boa e ruim, essas que o Daniel falou, então, que vem do abacate, do peixe, que é o ômega 3, ômega 6, ômega 9, são gorduras que vão trazer muito mais benefício pra sua saúde do coração, do cérebro, enfim. Agora, tem sempre essas modas. O que fato é? É o equilíbrio, cara. Você pega, por exemplo, você vai pra Dinamarca, falam que pão é veneno. Só que, cara, você vai almoçar em qualquer restaurante lá, é sanduíche. O consumo de trigo deles é quatro vezes maior que o do Brasil. Você vai na Itália, o consumo de massa deles é quatro vezes maior que o do Brasil. Então, você vai ter que equilibrar isso daí. Não é o arroz. A Coreia do Sul é a população que mais consome arroz. E a menos obesa. Italiano equilibra no vinho. Você sabe que o italiano... E é muita ladeira lá também. O italiano, a mãe... A mãe... A mãe. Essa é a ticolina. A mama, ela tira o bebê dos seios e já dá o vinho. Já é treinando, já acostumando. Pra equilibrar. Por isso, pra equilibrar. Alimenta. O vinho é alimento pro italiano. Por isso que eles são magrinhos. A mamadeira já mete aqui. Cara, você tem... Já tira do seio e já dá o copinho de vinho. Não é fácil. Se fosse fácil... Todo mundo vende uma solução fácil. Sim. Uma pílula, né? Principalmente na internet. É, aí você vê aquele cara fortão, assim, falando... Ah, é... É fácil, né? Não é, cara. Precisa ficar com aquele tamanho do porco. O cara ralou pro cara mesmo. Pô, eu maio todo dia, 30 anos, velho. 40 anos. Aí, ó. Entendeu? Não é... Você não vai ficar daquele tamanho do nada. Natural, só que é esse árvore, né? Não. Tem o Cariano, eu posso te apresentar. Mas o treino do Cariano é nosso, brother. Ele foi um cara que competiu, né? Ele tem... Agora, é bonito, porque ele pega e fala, né? Pô, eu tomei. Ele brinca com isso, mas ele assume. Dura quando você vende pra pessoa que você vai ficar... Tá vendo, Sam? Em choque não adianta. Você sabe o que eu vi outro dia na internet? Diz que o treino... Diz que o treino... Porque tem uns caras que não usam esses anabolizantes e é o próprio... Mas diz que o treino é diferente do que esse treino que a gente faz em academia. Procede essa informação? Ah, esse treino que a gente faz em academia é um treino pra gente ter saúde, ganhar um pouco mais essa muscular. Agora, esses caras que querem um resultado é outro treino. É outro treino, né? É outro treino, né? É outro treino, né? Puxa um ferro violento. Não, não. Mas diz que esse treino que a gente faz, esse treininho, você precisa tomar anabolizante pra ficar fortão. O cara que você vê na academia que tá fortão é porque toma o goró. Calma lá. Tem goró e tem suplementação. Os caras defendem. Goró. E proteína. Goró. Mas chame o enfermeiro ou a gente faz o teste aqui, ó. Isso aí. O teste ninguém quer fazer. Ah, sim. Você pegar o doping e carrega o sangue aí. Não fica gigante sem o suco. Não, eu ia perguntar pro Atala essa questão da reposição de testosterona. Vai lá. Já tá broxa, já. Não, não só na lei. Já tá broxa. Aleijado e broxa. Não sobe uma ladeira. Se fosse inteligente, era o Stephen Hawking. Não, nem na cama. Não só na questão sexual, mas quando o nível de testosterona tá baixo, o que que implica e por que você deve reposição? Troca a mulher, pô. Dá uma mulher, troca o homem, né? Quando a testosterona tá baixa, você realmente tem que repor. Por isso que eu falo. Quando você tá pensando em fazer alguma coisa desse tipo, quer dizer, tá dormindo mal, massa muscular, você vai perdendo, desempenho sexual diminui, cabelo começa a cair. Você acha que tá tendo algum problema, faz exame de sangue e vai num médico. Se não tiver fora do padrão fisiológico, não faz sentido você repor. Tem uma linha ali na medicina que repõe independente disso. O Conselho Federal de Medicina não concorda com isso. Então, o ideal é você ter um acompanhamento médico, ver se tá dentro do fisiológico e, caso não esteja, aí você faz a... O Sabi mandou eu perguntar aqui no WhatsApp. O papo é muito bom. Dessa a gente ficava... Então, mas vamos pegar aqui o exemplo do Gueré. O ex-gordaço. Na mãe. Não, não. Não, na raiz. Vamos pegar o exemplo. O Marcio fala o quê? Ele fala que tem que ser o equilíbrio. Equilíbrio, é. É o quê? Nem tão lá, nem tão cá. Porque senão você não vai fazer. Não faz, é. Você desiste. O que você faz? Qual é a sua rotina? Pra mim... Que é um cara que tava gordaça e você tá bem. O que eu tenho que fazer, ou tento pelo menos chegar perto disso, é um déficit calórico diário. Então, assim, eu tento, tipo, gastar pelo menos duas mil calorias por dia ou mais e comer cepa de mil e quinhentas. Mas você come de tudo? Um docinho de vez em quando? Não, então, açúcar eu não como mais, mas é por gosto mesmo. Não sou muito chegado a doce. Uma coca litro. Não, não tô. Mas isso que ele faz, faz sentido. Porque você não vai ter nenhum tipo de alimentação que vai te emagrecer comendo mais do que você gasta. Sim. E aí eu queria jogar aqui pro, enfim, quem estiver assistindo aqui. Esse ano eu resolvi que, além das empresas, eu vou disponibilizar essa plataforma de março até dezembro pra quem quiser ter esse acompanhamento comigo. Ó, sim. Inclusive todas, enfim, com aplicativo que a gente desenvolveu com a E. Ele tem a clínica Bem-Estar, que é só pra trilionários. E aí se o pessoal colocar o cupom, então, Pânico, 40% menos. Ô, louco. Mas só vale até, sei lá, amanhã. Mas isso vai ser onde? Tá lá no meu Instagram, na bio do meu Instagram. Então, ó, entra lá, Márcio Atala. Você que tá no rádio, Atala é com dois L's. Boa. Ele tem a plataforma, ele tem a clínica. Programa 9 meses. Chama-se Programa 9 meses. Ele tem uma clínica em São Paulo, onde vão as pessoas das altas sociedades. Altas sociedades. Zuzu. Zuzu e Companhia Limitada. As pessoas que chegam de Bentley. E ele vai dar uma oportunidade para nós, pobres mortais. Vou lá. Que é o mesmo esquema. Programa. São 9 meses. Então lá, você vai, logo que você entra, você preenche ali alguns questionários com validade científica. Então a gente vai saber saúde mental, sono, alimentação e atividade física. Se você tem muito fator de risco, você é vermelho. Se você tem menos, você é amarelo. Se você tem quase nenhum, você é verde. E a partir daí, a gente vai criando algumas jornadas e destravando vários cursos. Curso de sono, de saúde mental, de atividade física, de alimentação. E eu vou acompanhando uma vez por semana todo mundo ali. E aquilo que eu faço nas empresas, que elas economizam ali 15, 16 milhões de reais no ano. E, pô, em Jaguariúna foi 81% dos habitantes melhoraram. Mais de 50%. É incrível, né? Então a gente quer fazer isso esse ano, 9 meses, até para entender a galera que está assistindo, qual é esse percentual de verdade. Como que funciona essa mudança, não rápida, em 21 dias, que você vai e volta. Vamos fazer o processo inteiro e ver o que vai acontecer. Boa. Então entra lá, ó. Arroba Márcio Atala com dois L's. Marcião. Marcião, obrigado, hein, velho. Obrigado a vocês. Obrigado. O Márcio continua aí na programação, arroba Márcio. E tem também o .com.br, marcioatala.com.br. Olha quem chegou, o Helberdir. Tem que dar uma massa para o Helber aí. As quentinhas do Helber. As quentinhas do Helber. E não estamos falando de marmita. Eles quentam o pessoal comigo. Esquenta a marmita. Você esquenta, Helber? Não. O Helber de marmita já vem quente. A gente, Brasil! Amanhã tem. É o rapaz marmita. Homem marmita. Homem marmita. Parece, mas esquenta. Não, ele esquenta. É o homem pão de alho. É difícil não queimar. Certo. Ele é engraçadinho. Status. Eu conheço. Piadas de tiozão. Piadas de tiozão. Faz o break aí, Reginaldinho. Maravilha. Reginaldo. Ai, 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 ai.